E aí simers, tudo bem com vocês? Aqui quem fala Rafa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente tá aqui com o último vídeo do desafio Not So Berry. Nem acredito que chegou esse momento aqui no último vídeo do desafio. Eu não achei que eu fosse terminar ele, mas graças a vocês, ao apoio de vocês, consegui terminar e foi tudo certo. Vocês gostaram muito. Os últimos vídeos deram uma caída aí, mas acontece, assim como toda série. Então, mas quero agradecer muito o apoio de vocês até aqui. Nessa série que foi de 10 construções, eu nem sei, né, verdade, gente? Então vamos recapitular. Teve a menta, teve a vermelha, teve a amarela, teve a cinza, teve a roxa, teve a rosa, a pêssego, teve a laranja também, né? Não tô sabendo a ordem agora, tá, gente? Mas enfim. Teve a laranja, teve a verde, teve a azul. Então, realmente, são 10 construções, 10 vídeos aí, ao longo de várias semanas. Não foram 10 semanas, porque eu pulei algumas semanas, né? Mas, finalmente, terminou. Espero que vocês tenham gostado de verdade dessa série. Essa é a primeira série de construção que eu termino de verdade no canal. Então, não esqueçam de dar um like no vídeo, se vocês gostaram, ativar o sininho. Se inscrever, caso você seja novo por aqui. E, caso você queira ajudar o canal diretamente, cogite também se tornar membro aqui do canal, tá bom? E não esquece também de mandar a sua casa lá pra hashtag RafaReforma. Aqui na comunidade eu fiz um post sobre isso. Que a primeira live aqui do canal vai ser a segunda live, né? A primeira de construção. Vai ser, na verdade... Vai ser, na verdade, uma live de construção, né? Óbvio, mas vai ser uma reforma de uma casa que vocês vão mandar pra galeria. Com a hashtag RafaReforma, tá? Tudo no minúsculo, bem simplesinho pra vocês colocarem lá. Então, até a live, que deve ser domingo. Não tenho muito bem certeza. Eu fiz uma enquete aqui no canal e vocês disseram que gostariam de uma live no domingo. Então, eu vou me organizar pra isso. E domingo, agora, a gente tem essa primeira live aqui no canal. Tá? Espero que tenha sido certo. Vamos aguardar. Mas vou mantendo vocês informados aqui na comunidade também do canal, tá bom? Então, esses são os avisos iniciais aí. Essa construção eu fiz lá no lote que eu fiz a casamenta, tá? Onde eu fiz a primeira construção do Nutsuberry. Voltei pro primeiro lote e fiz a última casa aqui. Acho que é um pouco poético aí, tals. Fazer a última casa onde foi construída a primeira. E vocês estão vendo aí a casa amarela, a casa vermelha ali do lado. Então, eu fiz tudo aí no mesmo setorzinho também. Ali do lado da casa vermelha tem a casa verde. Foi o último vídeo aqui da nossa série do Nutsuberry, né? Então, essa aqui realmente é a última casa desse desafio, tá, gente? Pelo menos por enquanto, por um tempo. Tanto que na declaração vocês vão ver que eu fiz uma coisa diferente que eu não fiz nas outras casas. Justamente pra vocês poderem continuar essa história, tá? Mas vocês vão ver quando chegar essa parte eu vou falar com vocês. O vídeo tá aí 14, 15 minutos, né? Então, a gente tem um tempinho ainda pra chegar até lá, tá? Lembrando que eu vou tirar a semana de folga aqui do canal. Mas domingo, tá? Vai ter a live, tá, gente? Então, eu espero que tenha live no domingo. Vai continuar tendo live lá na Roxinha. Caso me dê alguma vontade, assim, pode ser que eu faça uma outra live aqui no YouTube também. Durante essa semana. Mas eu não vou prometer a do YouTube. Vou prometer a da Roxinha que eu vou fazer. Mas aqui no YouTube eu vou ver aí o que eu vou fazer, tá? Então, eu vou tirar essa semana de folga. E aí a gente volta na próxima semana com a semana base. Tô bem empolgado pra ver o que eu vou conseguir fazer com o jogo base. Finalmente. E daí depois, no outro mês, a gente tem o lançamento, né? Da expansão. E antes da expansão vai ter a atualização. Que vai trazer a ferramenta de lago aí pro jogo. Já venho falando isso há algumas semanas. Mas é só pra vocês não esquecerem mesmo de que vai ter novidade aqui no canal, tá? Então, não se esqueçam de tudo esses avisos pra vocês. E agora eu acho que eu já vou começar a declaração da casa. A parte estrutural dela e externa não é tão complicada assim. Quanto foi algumas outras, né? Como a cinza, a amarela, a vermelha. Eram construções mais complicadas de fazer. Por conta da história da sim, né? E tudo mais. Então, acabava que demandava um pouquinho mais ali de complexidade. Mas as outras realmente não precisam de tanto frufru ou tanta coisa assim diferenciada, né? São casas comuns pra geração. Tem duas coisinhas da geração, tá? Então, já comecei a decoração interna. E eu decorei essa casa enquanto eu assistia Lost. Comecei a assistir agora. Tô na primeira temporada ainda. Episódio 7, eu acho. Enfim, tô nessa jornada aí assistindo Lost. Não sei se eu vou terminar tudo. Eu quero terminar a primeira temporada com certeza. Mas as outras eu não sei. Eu vou ver. Né? A gente vai vendo aí. Conforme o fluxo vai levando a gente. Vou tirar essa semana também de folga pra assistir. Ficar de boinhas. Então, é sobre isso. Tá? Comecei fazendo a entrada, fazendo a cozinha. Mas enquanto eu vou fazendo essas coisas, eu vou ler aqui a descrição, né? Da geração, tá? Você tem a vida perfeita. Um cônjuge que você ama, além dos filhos. Mas por que você ainda quer mais? Você tem um caso secreto de uma noite e se arrepende para o resto da sua vida. Depois, você derrama sua alma em criar seus filhos e consertar seu casamento. Você nunca admite o caso e tem a vida dedicada a ser a mãe perfeita. Então, os traços é soturna, perfeccionista e familiar, aspiração super mãe, carreira crítica. E as regras da geração é adotar pelo menos uma criança, chegar ao nível 10 das habilidades de fotografia, culinária e criação de educação. E você deve se casar com um namorado do ensino médio e ficar com ele até a morte. E tem o caso secreto de uma noite, né? Como foi falado aí. Como esse aqui é o último vídeo, do Not Soberry aqui pelo site que eu peguei as referências, tá? Eu vou falar aqui o nome do site. Os créditos da criação do Not Soberry da Lee Sims. Vocês conhecem, é uma youtuber aí super famosa do mundo da Sims. E Always Simming. Acho que é assim que fala, gente. Então, aí os créditos, tá? Pra quem... É os créditos que tá aqui no site, tá, gente? No post que eu tô vendo aqui, que é desafiosptbr.tumblr.com. Então, aqui são os créditos do site que eu tirei todas as refs pra fazer esse desafio do Not Soberry aqui pra vocês. Tá bom? Então, esse sim, eu acho que necessariamente tem que ser uma mulher, né, gente? Pelo que a descrição aqui falou. Mas, é isso. Acho que é assim, por enquanto, essas são as descrições. Deixa eu ver aqui de novo. Porque eu... Acabei que eu esqueci. O que eu ia falar sobre as aspirações e etc, tá, gente? Deixa eu ver aqui de novo. Geração azul, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Atinge a habilidade de fotografia, culinária, criação e educação, tá? Então, pra fotografia, eu fiz um estúdio lá embaixo, no porão. Então, a gente tem um porão aqui na casa, né? Um subsolo ali. Que vai ter um estúdio de fotografia pra ajudar a ursinha a chegar no nível 10 mais rápido. E também pra ter uma coisinha a mais da profissão aqui na casa, tá? O de culinária, como tem a cozinha super grande, já ajuda. E o criação e educação aí é com vocês, tá? Mas eu coloquei o estúdio de fotografia lá no subsolo pra, como tem que chegar no nível 10 de fotografia, eu acabei incorporando isso também na estrutura e decoração da casa. Tá bom? Mas, então, já fiz a entrada, fiz a cozinha. Tô fazendo agora a sala de TV. E eu achei uma nova repinha, gente, pra mim colocar nas paredes. Pra diferenciar um pouco daquela outra, que é essa repinha aí. Que, se eu não me engano, veio no pacote. Ou foi no Rumo à Fama. Ou foi no Vida Sustentável. Eu não tenho certeza de qual pacote foi que veio essa repinha aí. Mas ela é bem grandona, vocês viram. E aí eu diminui ela no último tamanho, que é possível, se eu não me engano. E aí eu acabei colocando várias aí na parede. Vou colocar também nos quartos e tal. Vocês sabem, né? Quando eu começo com uma coisa, eu não coloco só em um cômodo. E aí vou espalhando. Então, gostei. Essa é uma técnica interessante aí. Pra quem não tem aquela repinha de versão na neve, né? E tem os outros pacotes. É usar essa madeirinha aí. Acho que ficou bonitinha. Deu um acabamento interessante também. Tá? Então, terminando a sala de TV. Tem uma TV bem grandona aí. E vou fazer a sala de jantar aí do outro lado. Tá bom? Coloquei também uma lareira aí nesse cantinho. Pra poder ter mais uma coisinha aqui no cantinho mesmo. Acho bonitinho. Coloca lareiras. Eu sempre tô fazendo os cômodos filtrando aí pela cor azul. E uma coisa que eu acho que eu não gravei. Foi o bem do lado de segundo andar, tá gente? Quando eu vi, eu tinha esquecido totalmente de fazer ele. Mas já vai ter tudo completo. Quando vocês baixarem essa casa. Que vai estar aqui na descrição do vídeo também. Ah, uma coisa que eu lembrei agora. É que eu quero agradecer a todo mundo. Que tá usando as casas nos seus desafios Not So Berry. Já recebi várias pessoas. Lá no Instagram do canal. Dizendo que estavam jogando com as casas. Instagrams feitos. Com as casas do canal. E jogando a geração Not So Berry. Então eu quero agradecer muito a todo mundo. Que tá usando as casas no jogo de vocês. E isso mostra que eu tava no caminho certo. Que eu fiz as casas que vocês gostaram. E que vocês usaram no jogo de vocês. E esse é sempre meu intuito, gente. Eu sempre tento fazer casas. Que vão funcionar na jogabilidade. Que são jogáveis de uma certa forma, né? Então. Tanto que a última construção que eu trouxe sem mobília. Foi um pequeno sofrimento pra mim. Não mobiliar ela e trazer em vídeo pra vocês. Mas. Uma que eu queria fazer esse lance diferente também. De vocês poderem tentar decorar. E outra porque realmente não deu tempo. Pra me decorar ela. Então. Acabou que eu postei ela sem a decoração. Mas continuou incrível de qualquer jeito. Mas eu sempre falei pra vocês. Que eu gosto de fazer casas que vocês possam jogar. E que sejam utilizáveis aí no jogo de vocês. E é isso. Tá? Esse é o quarto principal. Eu acredito. Porque ele é um quarto bem grande. E tem bastante coisa nele. Tem um sofazinho cama e um divã, né? Dois divãs juntos. Tem a cama. Vai ter computador. Vai ter guarda-roupinha. E essa casa não vai ter closet. Tá? Voltei às origens aí. Antes de ter o pacote. Decoração dos sonhos. Então não vai ter closet nessa casa montável. Assim. Com aqueles módulos e tal. Até porque eu também já tô enjoando de fazer isso sempre. Então. A gente sempre vai mudando aí um pouco também, né? Porque. Saiu essas coisas novas que a gente sempre vai usar. Em toda e absoluta construção, né? Até porque eu sei que. Eu não sei. Na verdade eu não sei, né? Mas eu acho que muitas pessoas. Talvez não compraram esse pacote ainda. Por ele tá um preço mais alto, né? Então. É isso, gente. Acabei que não coloquei módulos nessa casa também. Tá? Pelo menos os closets, né? Que eu sempre vinha fazendo. Nas outras construções. É. Mas o sofá eu usei bastante aí. Vocês viram. Então não teve pra onde correr mesmo. A gente vai ter um segundo quarto aí. Também de casal. Bem grande. Mas esse quarto aí. Imagina mais um quarto de adolescente. Assim. Jovem adulto e tal. Tá? Então. Já fiz o quarto principal. Fiz esse outro quarto aqui também de casal. Bem grande. Mas ao mesmo tempo. Um quarto mais jovem. Mais adolescente. Até criança. Eu acho que pode dormir nesse quarto. Tá? Porque o tamanho da cama é o mesmo. Da criança. É a mesma cama dos adultos. É o mesmo tamanho. Então. Não faz tanta diferença assim. Vocês estão vendo que o outro quarto também tá pintado de azul. Né gente? Quando a gente chegar nesse quarto. Eu vou falar pra vocês. Qual foi a minha ideia pra ele. Tá? Mas enquanto isso. Eu tô colocando o computador. Colocando algumas luzinhas. As cortinas. Tapetes. O banheiro fica ali do outro lado. Tá? A peça da escada. Mas como eu falei pra vocês. Eu vou fazer ele em off. Porque eu esqueci de decorar. E então chegamos ao quarto da criança. Eu que seria né. O quarto da futura geração aí. Pra vocês poderem jogar. Eu comecei fazendo o quarto azul. Porque comecei a ser a última casa e tal. Mas eu pensei assim. Não. Vai que as pessoas queriam jogar com a branca e com a preta. Eles tem o quarto aqui pra eles. Então. Esse quarto é o quarto que tá sendo reformado. Que tá sendo pintado. Pra próxima geração. Então quando vocês baixarem essa casa aqui. E vocês quiserem avançar a geração. Vocês que vão fazer a reformação. A reforma dele. Vocês que vão criar ele. Vocês que vão dar a história de vocês pra ele. Então. Coloquei as latas de tinta. Coloquei os jornais aí. Forrando o chão. Como se estivesse pintando o quarto. Realmente o sim de vocês. Tá? Então foi essa a minha ideia aí. Pro quarto. Da próxima geração. Já que eu não vou fazer. Provavelmente. Esse próximo quarto. Então. Terminando o estúdio. Espero de verdade que vocês tenham gostado da casa. Não esqueça do like. Se inscrever no canal. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.